O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo. Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, 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 quem foi. O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo. Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai. O sol, vem aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo, e me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai. Toda vez que você sai, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai, vai. Quem foi vai, vai. Quem foi vai, vai. Quem foi, vai. O sol, vê se não esquece, e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você...